É roda, ele sabe para a minha filha Ela foi cantar essa, é tão linda Aí está quente ali, olha que vai usado Não, vai levar a bolinha, é muito quente Não vai levar a bolinha não, você cachorra A gente apanhou o próximo ano de 90 Vem dançar aqui, não vai fazer Não vai dançar de você agora, que o Luz vai pular